Boa tarde a todos, se você chegou até esse vídeo, não foi por acaso, escolha entre a pedra e a concha e a cigana vai dar uma mensagem para você sobre a sua semana. Para quem escolheu a pedra, eu vou ler a mensagem para vocês. Deixe a alegria tomar conta de você, aproveite as oportunidades, dê valor aos bons acontecimentos, compartilhe sua felicidade, retribua com ações, sentimentos e pensamentos a felicidade recebida. O mistério da felicidade é a cada dia renascer com alegria, otimismo, esperança e amor incondicional. Saiu as flores, uma carta muito positiva, então você terá uma ótima semana. Agora para quem escolheu as candeias, a mensagem, astrologia cigana. O comportamento deve ser sempre guiado pelo equilíbrio. Não abra mão com seus ideais, de seus projetos e de sua vontade. Reflita sobre seus projetos de vida e o que realmente deseja para você. Porque a gente não pode ter tudo, né gente? Infelizmente a gente não pode ter tudo. Eu desejo para vocês uma ótima tarde e espero ter ajudado. Tchau, tchau.